Boa noite. A reforma agrária. Uma frase que resume a intenção da reforma agrária foi o empregador não comerá mais da sua pobreza. A reforma agrária tem muitas maneiras de evaluar-se. Depende muito das crenças da pessoa. Depende também de sua orientação política. A reforma agrária foi um processo político no qual, por meio de medidas econômicas e sociais, tentou fazer uma mudança na propriedade das terras agrícolas e buscada como objetivo de gerar uma redistribuição de riqueza de cerca de 9 milhões de hectáreas para sua administração por meio de cooperativas e associações agrícolas. A reforma agrária foi estabelecida durante o governo do presidente Juan Velasco Alvarado no ano de 1969. Mas esta situação trajo muitas consequências. Por exemplo, a taxa de desnutrição foi realmente baixa, muito baixa. A taxa de desnutrição no Peru estava entre os três países mais baixa em sua taxa de desnutrição. Foi muito complicado. E também este processo foi, de alguma maneira, contribuiu ao parcelamento ou atomização das terras. também diminuiu à introdução da tecnologia nova. Talvez não teve as consequências que muitos quiseram, pois teve um controle, um controle estatal muito forte. e, portanto, burocrático. Sem embargo, também contribuiu a que a imagem dos campesinos, da população indígena, tenha um maior respeito. Então, depende muito, como digo, da orientação e das crenças que uma pessoa tem. Eu acho que foi muito positiva, porque a população indígena, antes, foi muito excluída. Uma população indígena, uma população que tinha muitas carências, demasiado. Então, de alguma maneira, sirveu para que faça um cambio na vida dos campesinos, camponeses peruanos. Então, é tudo... Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau.